Bem-vindo ao canal Escatológico. Então eu tenho em mão esse livro aqui, que é O Mundo Assombrado Pelos Demônios. Então vamos ver aqui o que Sagan pensa que é ciência. O que ele acha que é a ciência. Esses caras, eles são hipócritas. Esses caras que escrevem esse tipo de livro, e os que acreditam nesse tipo de cara, são hipócritas. Porque a única coisa que eles desejam fazer é esconder Deus, o Deus verdadeiro. Porque ou você está sob o governo divino, ou você está sob o governo satânico. O governo anti-Deus, que pode ser representado por diversas ideologias. Inclusive, a ideologia do cientificismo, dessa ditadura científica, que é a pior de todas. Então vejam só. Carl Sagan escrevendo. Vamos ver aqui. Ele diz assim, se isso aqui não é religião, meu amigo, eu não sei mais o que é religião. Em seu encontro com a natureza, a ciência, invariavelmente, provoca um sentimento de reverência e admiração. O dicionário diz assim, que reverência é veneração, pelo que se considera sagrado, ou se apresenta como tal. Veneração, pelo que se considera sagrado, ou se apresenta como tal. Então ele diz que essa ciência causa um sentimento de adoração. O próprio ato de compreender, ele diz, é uma celebração da união, da incorporação. Está incorporando. Ainda não, 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 não. A incorporação, ainda que numa escala muito modesta, a magnificência do cosmos. Vejam só, o cara, ele transfere, ele transfere os atributos divinos para algo imaginado por ele. O que ele chama de cosmos. Esse é o deus dele. Certo? Esse hipócrita não tem nada de ateu. Isso tudo aqui são dogmas. Leia esse lixo aqui, que você vai ver, tá? E ao longo do tempo, o desenvolvimento cumulativo do conhecimento em todo o mundo, converte a ciência em algo que é quase uma meta-inteligência. Eu não acredito, doutor, meu filho é gênio, mas como pode? Às vezes é toda uma combinação de hereditariedade, mas às vezes é um total mistério. Então, isso aqui é uma reverência religioso. Então, isso aqui é uma reverência religiosa. O deus de Sagan era o cosmos impessoal. Este é o deus dele. Isso aqui é uma profissão de fé. Vejam só a estapafúrdia e ridícula afirmação desse dogma aqui. Espírito vem da palavra latina, que significa respirar. O que respiramos é o ar, que é certamente matéria, por mais fina que seja. Apesar do uso em contrário, não há na palavra espiritual nenhuma inferência necessária de que estamos falando de algo que não seja matéria. Inclusive aquela de que é feito o cérebro, ou de algo que esteja fora do domínio da ciência. De vez em quando se tome livre para empregar a palavra. A ciência não é só compatível com a espiritualidade. É uma profunda fonte de espiritualidade. Então, ele torce o sentido da ciência, pois o que preza é a pseudociência. Então, se alguém lhe recomendar esse livro como algo muito bom, como supra-sumo da sabedoria, meu amigo, leia sem esperar muita coisa, tá? Medite nas escrituras sagradas, que você tem muito mais a ganhar. Fica a dica. Vamos deixar aí uma parte de uma entrevista com Calceiga, onde ele revela claramente qual o problema dele. Como podemos ver nessa parte dessa entrevista, o problema dele nunca foi a busca da verdade. O problema deles e dele, Calceiga, o alvo principal deles é sempre atacar aqueles que creem na palavra de Deus. Como vimos aí, para Calceiga, o problema são aqueles que creem na literalidade das escrituras. Principalmente naquilo que diz respeito à criação. Para eles isso é um problema, pois é algo que vai contra a religião cientificista, da qual Calceiga era um bom tele-evangelista. Para eles, é um problema aqueles que descreem dessas lorotas a respeito do sistema solar. E que estamos em uma bola giratória e tudo mais que isso implica. Eles desejam nos obrigar a crer nessa palhaçada. Esse realmente é o cerne da questão. Música 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 Música